E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um episódio de Assassin's Creed Valhalla E hoje a gente vai continuar com a história tentando fazer aliança com o Shropshire E é isso, bora lá pro vídeo Bom pessoal, a gente já tá bem próximo aqui de onde a gente precisa estar Que é no posto de Wayne Locan Eu acho que a gente tá próximo E acho que a gente acabou de passar... Meu senhor! Não! 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 Vejam, um capuz vai te ajudar Uh! Assustei, cara E qual que... Nem pense, hein Cadê? Pronto Ele não precisa de... Eita! Boa! Adoro esse ataque, cara Você faz a... Como é que fala? Como que é o nome? Você apara, isso Nossa, deu um branco total, pessoal Onde você pensa que você tá indo, amigão? Aí você apara o ataque e ele... Ele dá esse fogo, sabe? Tem outro local aqui que a pessoa pode... Acionar o alarme, não é nem o alarme que fala, é o sino Sei lá, pessoal Eu tô moscando aqui Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui Porque eu acho que é por isso que eu não tô conseguindo pensar direito Agora eu tô conseguindo me ouvir Agora eu consigo pensar Desculpa, pessoal Eu só vim aqui dar uma passadinha Eita Vai, Suning O que é aquilo, cara? Quanta riqueza ali Só queria isso aqui, só Bastante coisa Dá uma saqueada Oi, Eivor Tem que travar, amigo Opala Nossa, faz tempo que eu não vejo isso E aqui não tem nada O que eu preciso fazer mesmo? O posto tá aqui Né? Agora eu não sei de mais nada, pessoal Tem uma galerinha vindo ali Deixa eu pegar o... As coisas Tem aqui que eu não entrei Talvez eu tenha que ter entrado aqui Não, não quero remover nada, não Aqui eu já saqueei também, cara Caraca, eu nem lembro de ter passado Boa Não era aqui, pessoal? Eita Sacanagem Pegar o maior aqui Mais um? Mais um? Não deu Ah, mas eles são fracos Tá O posto fica localizado em uma floresta ao sul de Quartford A gente já tá numa floresta Tem coisa ali, mas não é ali Eita, pessoal Tô perdidão mesmo, hein? Oeste do lago Dudmaston Olha que lindo aquele céu, cara É Eu vou tentar achar aqui, pessoal Na hora que eu achar eu volto Ah, pessoal, já achei, já O que eu achei foi a abadia de Wyn... De... De Dudmason, é isso? Sei lá Mas o posto de Wyn-Lokan ali É o... É outro lugar Então a gente já vai pra lá, já A gente já tá chegando, já 200 metros é rapidinho O problema é que tem um monte de pedra na minha frente E aí, galera? Ui! Flash no joelho Outra no joelho Boa Por que eu gosto de jogar demais no teclado, cara? Eu tenho muita precisão E você, amigão? No braço Nem precisava fazer essas coisas com esses caras Eu podia passar furtivo, sabe? Mas a graça do Assassin's Creed é isso Você chegar arregaçando todo mundo, né? É melhor que não me posto de Wyn-Lokan Se eu pegar a carga Os britânicos vão se enfraquecer e querer paz Um já foi Não consigo ver ninguém Ah, tem bastante gente ali Vim por baixo aqui Tentar pegar o pessoal Tem um ali, ó Ah, é assim então, hein? Tá louco Risoteando Trau Riquezas coletadas Boa Vou gastar em armas Só que não vai ser arco Porque, né? O arco não funciona Eu tento ter arco e o negócio me ferra Oi, aí, cara Sabe o que ele ia me atacar? Ainda bem que deu pra parar legal aqui Cadê? Cadê? Tem gente lá em cima, é isso? Como que eu subo? Ah, tem um lugarzinho aqui pra subir Brau Ah, eu posso libertar prisioneiro, pessoal Gostei, hein? Cadê? Já era Ah, tem um baúzinho aqui Legal, baú interessante Vai, Aver, pelo amor de Deus Tem Nada de interessante Mais baús Mais baús Ah, tá, entendi Eu tenho que saquear os baús mesmo, pessoal Dá um carinho ali, ó Tem um baú aqui? Não, né? Não Nossa senhora Geleia agora, cara Não vi, cara Assustei E eu queria saber onde é que estão os prisioneiros Que aí, pelo menos, eu consigo ir atrás deles, né? E aí, cara? Pra cá tem alguma coisa, será? Não Ah, tem aqui, ó Boa Só que a baú O bom é que os baús têm suprimentos pra gente, né? Eu acho que a gente vai poder usar esses suprimentos Eu espero Onde é que tem mais coisa? Mostre-me Tá ali E eu, agora eu fiquei interessado Cadê os prisioneiros? Porque aí a gente consegue libertar, né? Ah, tem um lugarzinho ali dentro Escondido Acho que é É uma opção, né? E aqui? Ali tá meio que fechado Tem coisa lá em cima Mas e pra eu chegar ali, hein? Com o mofas Uai, como é que eu chego ali? Tá bom Sei lá Vamos voltar pra cá Dar uma última escaneada Ver se não falta nada aqui dentro Não falta Ali eu vou deixar pra depois Meu Deus Deu um soco no teclado No mouse aqui Nossa, já tá escurão lá fora, cara Tô gravando direto aqui Assassin's Creed Beleza Beleza Coisa aqui Tem coisa aqui Carta Bilhete de mal calidosas Beleza Não quero saber E tem coisa aqui, hein? Tem mais carga aqui dentro? Tem ouro ali Tesouro Ah, não Tem equipamento Arco Por favor Me dê um arco bom Não Ah, pelo amor, cara Pera o arco Porque aí Pelo menos Se vier um arco bom Direto Não tem como ele resetar, né? Eu acho Não sei Tem mais alguma coisa aqui, hein, pessoal Uai Ah, tem coisa lá, ó Ah, então por aqui dava pra entrar mesmo Eu tô... Mosquei Não sabia Tá aqui, ó Ah, ali, ó E aí, tiozões? Boa Tem mais um aqui Beleza Fechamos Está feito Agora devo rastrear a linha de fornecimento Logo vamos arrastar Rodri pra mesa de paz Missão concluída Vamos lá E a gente já tem uma próxima missão aqui, pessoal Pra fechar o capítulo 2 Que é a linha de suprimentos Eivoring fraquece as forças britânicas Encontrando e queimando carroças de suprimentos Bora lá Vale com os refugiados Que está a 700 metros Caraca, longe, hein? Bem aqui Tá Eu vou fazer viagem rápida aqui Igual a gente fez antes Aí a gente vai rapidinho pra lá Meu Deus Olha a flecha bugada Tá a flechona bugada ali, cara Genial Viu, ó Falando que o arco e flecha estão bugados Até no jogo ali Tá meio bugado Why, Eivor A chave que eu tinha travado o jogo, cara Vamos lá Olha só O tempo que eu não pego isso aqui Minério de ferro nesses negocinhos São os piores pra pegar Porque não vem nada, quase Quero meu cavalo Opa Apareceu do nada ali, hein, amigão? Acelera Bom que na descida aqui ele vai rapidinho Mais rápido que o próprio Eivor, né? Então Compensa mais Eu só sei que minha voz está indo embora, cara Preciso terminar esse vídeo 400 metros Eu ia gravar Far Cry Primal hoje Mas não vou gravar Vou gravar Outro dia, talvez Ah, inclusive hoje é sábado, tá, pessoal? Eu estou gravando todos os vídeos juntos Porque Estou aproveitando, né? Aproveitar durante a semana eu trabalho Fica complicado de gravar Deixa eu sair daqui Quem sabe um dia eu consiga fazer YouTube Full time, né? Aí ia ser legal Eita, eu tinha marcado lá pra frente, cara Au Ah, que já está batendo o solo, pessoal Desculpe Bora lá, Igor Acelera Ah, meu nariz Ah, o coelho Tamanhando o coelho Aliado ou não Amigos Paz Me falaram que vocês sabem Por onde os britânicos Transportam os mantimentos Somos seus amigos Danês Eu acredito que sim Depois de anos de massacres Pilhagens e incêndios Nos perdoe Se não confiamos em daneses Os fatos são os seguintes Eu conheço sua dor Não tenho direito de pedir a sua ajuda Pode ser Como nórdico Sei que não tenho direito De pedir sua ajuda Mas estou lutando Pra pôr um fim nessa guerra Se você realmente Está enfrentando O diabo do Holdry Eu conto que sei Os britânicos Transportam as mercadorias Pela pedreira de Durston Está vendo aquela torre pro sul? São as ruínas Do portão da colina Adiante está a pedreira Eu agradeço Espere um momento Se precisar de ajuda Talvez Há bons mércios Trabalhando naquela pedreira Todos lutaram Pelo Tem Merton Se você se ver Em uma luta calorada Louve o nome dele Os trabalhadores Vão acompanhar você Deus abençoe Tem Merton Entendido Eita A linha de suprimentos Encontre a pedreira De Durston Durston A pedreira fica ao sul Da ruína do portão da colina É, a gente já viu, né? Ele mostrou pra gente Quer dizer Cadê? Ao sul das ruínas Do portão da colina Mas onde que é, gente? Tem um castelo ali Castou Nossa Acharam que estava escrito Websérie Aqui, pessoal Pedreira de Durston Cara O Aqui, ó Achei Nossa Nossa Tem uma Viagem rápida ali Na verdade Ele fica ao sul Então a viagem rápida Vai me deixar mais próximo Vamos ver Eita Tá bugado ali ainda Eu acho que a O que você vê? A pedreira fica ao sul Das ruínas do portão da colina Ao sul Então Norte pra cima Sul pra baixo Pedreira Aqui, ó Boa Tá pra lá Pertinho A gente pega o cavalo aqui Bora Meu Deus E lá na pedreira Parece que também Tem equipamento, hein Portante Muito portante Ih, se for um arco Melhor ainda, cara Estamos aqui pelo arco Ah, caraca Nossa Eita, os bichos ali, cara Deixa em paz Corre Tem muita riqueza Aqui, cara A pedreira de Durston Cheia de carroças De mantimentos Quando eu queimar tudo Vai instigar Rodri a paz Vixe Vamos lá Dê uma olhada Sunin Tem muita coisa boa Aqui, pessoal Alguns mineiros Se revoltarão No conflito Com os guardas Libertar prisioneiros Ajuda você A construir suas forças Beleza Mas eu tô um pouquinho Interessado Em outra coisa Aqui Ser waiver Olá Será que dá? Uh Ah, eles viram Quer dizer Não viram, né Tem coisa aqui Embaixo Eu quero as riquezas Também, cara Pra lá Eber Bora O que tem aqui Au Ah, mentira Que é só isso, cara Olá Que é isso, cara Vral A gente pega a tochinha Aqui, ó Não espera, né Um já foi Vamos seguir vida O que é esse cara aqui? Ai, gente E aí, pessoal Nossa, quanta coisa Só que mesmo assim Isso aqui não é nada ainda Vou dar três Três não é nada Quatro muito menos Olha o carinha aqui E aí, amigão Vítimas civis Desculpa Não sabia que tinha um civil ali Não dei mal Nossa, era um civil, cara Perdão E tem alguma coisa próximo aqui, cara Tá embaixo Parece Ah, nem peguei Bora lá Chega aí, tiozão Fechou Ah, tá ali embaixo O equipamento O equipamento é interessante De pegar, pessoal Se fosse arma ainda Mas seria legal E aí Nossa senhora Opa Errou 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 e eu não conseguia parar também Boa Eu consigo fazer isso aqui? Consigo Nossa, nem preciso Gastar a tocha Manda ver, manda ver Tem pouca coisa Eita Ah, tá Entendi Bora lá Nem vou pegar esse aí Porque pra mim É blá Sobe 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 Ô, louco, hein Pouca coisa É uma opala Aquilo ali? Achava que era Escudo Também não tô muito afim de escudo Não consigo Descer ali Pode mergulhar aí, velho Que isso, cara Nossa, eu já tô gravando há tanto tempo, pessoal Que meu olho tá começando a arder Eu vou Encerrar essa missão O mais rápido possível Porque o olho começar a arder é perigoso Forçando demais, né Aí não dá Ó, tô Vermelhos Olha, cara Bora lá É, tem riqueza Pra lá Não tá dando pra ver muito Ah, tem uma aqui, ó Ai Ruína Legal, hein Ruína é bom Bom dia Venho por meio desta Fazer um ataque furtivo Sem gritar, ô, tiozão Como é que você ajuda a gente assim? Beleza Ah O povo fica gritando Daí dá uma dessa Hehehe Flecha nos dois Boa Tá, tem coisa pra cá Tem Cadê Cadê Esses homens vão lutar conosco Beleza Tem coisa Não Meu Deus E aqui tem um Eu acho que é quatro Não é quatro? É dois, então? Ah, tá Hehehe Perdidão aqui, pessoal Engote de níquel Peguei outra Coisinha ali Que eu não sei o que que é Pode ter entrado na forragem Uh Opa, ué Nossa O que mais? Então, tem uma riqueza ali, pessoal Acho que eu vou pegar também Que eu não sei Ah Tá pra cá, ó Boa Beleza De riqueza ali, a flor Preciso terminar com a galera aqui agora, hein Tem um povo ali, ó Boa Ai, caraca Não é de ser não Um já foi Tenho esse Amigão aqui Errei Nossa senhora O cara explodiu ali Onde é que falta agora? Tem coisa ali Que não deu em nada Ah, é lá do outro lado, né Viajando, pessoal Perdão Deu o que? 23 minutos de vídeo já É tão bom ter um segundo monitor, pessoal Que eu consigo ver o que que tá acontecendo aqui Consigo controlar o tempo Consigo ver se a imagem tá boa Se o meu foco da câmera tá bom Com o tempo a gente vai melhorando, né Eu acho que eu já tô chegando, tipo No meu máximo de qualidade Que eu quero chegar Aí agora eu preciso focar na qualidade Do conteúdo do vídeo Dá um só fazer gameplays, né Ai, meu Deus Tô pegando fogo Tô pegando fogo, bicho E agora? Lesberry Antes que Ivar cause mais problemas Beleza Acho que agora sim, pessoal A gente fechou o capítulo 2, hein Deixa eu dar uma olhadinha Ele vai me... Ah, eu não subi de nível, cara Chave que eu subi Bom, tem algumas coisinhas aqui do inventário Que não me interessam muito, né Que é o... O escudo aqui E algumas outras coisas aqui Fechar E missão é... Capítulo 2 ainda? Caraca, a gente não vai terminar hoje Ivar se junta a Ivar E isso para queimar o Westbrook E atacar as forças Ah, pessoal Mas isso aqui parece que é aquela missão Igual do episódio passado, sabe Ainda era capítulo 2 Só que... Ou capítulo 3 Só que já era o fim da aliança, sabe Mas eu vou parar por aqui, pessoal Que eu já tô bem cansado Eu preciso descansar um pouco E a gente continua no próximo episódio, tá bom? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de Assassin's Creed Valhalla Gostaram, por favor Deixem um gostei E amanhã vai ter um pouquinho De Far Cry Primal pra vocês Semana que vem A gente continua com Bioshock E Assassin's Creed E na próxima sexta Far Cry 5 É isso Far Cry 5 E por último New Dawn E aí a gente vai estar bem próximo Do lançamento do Far Cry 6, pessoal Aí vai ser da hora Mas é isso, pessoal Um grande abraço Até mais Falou Transcrição e Legendas por Quintal